Como andam seus sonhos, hein? Estão engavetados, ficaram guardados por um bom tempo, mas agora vamos abrir as portas, hein? Vamos dar uma olhada neles? Tem um que eu tenho certeza, olha, eu tô aqui pra te ajudar a concretizar, é o sonho da sua casa. Linda, maravilhosa, na praia, no campo, na cidade, aonde você quiser. E essa é a casa da Cibra. A Cibra é o lugar que constrói o sonho pra você do tamanhinho que você sonhou, do tamanhão, né? São casas pré-fabricadas em painéis e colunas de concreto, com ambientes lindos, um pé direito altíssimo, do tamanho que você quiser. Você traz seu sonho e fala, eu queria uma casa assim, assim, assado? Vem, porque eles vão construir pra você. Lindas, resistentes, seguras, olha, com espaço perfeito. O que você precisa pra isso? Faça um terreno, limpo, plano, já tenha água e luz. Gente, só isso, e aquela vontade de concretizar esse sonho maravilhoso. Em 120 dias fica pronta, você acredita? Eles entregam tudo, com acabamento, inclusive, só não vai com o piso, tá? A única coisa que você vai ter que colocar é o piso que traz do chão a chave da porta, você vai receber. Casa, edículas. Aqui, olha, a gente tem churrasqueira maravilhosa. Imagina uma churrasqueira dessa, gente. Calcula que maravilha você de fim de semana, botar sua família, teus amigos. Olha, é um sonho. E aí eu vou terminar teu sonho com uma bela piscina, com uma cascatinha, hein? Nessas noites de verão, que não saem do lado da gente, uma lua maravilhosa, um jardim lindo, horta, tudo. Pra dar o melhor pra tua família, tá? Então, olha, a partir de R$340,00, um metro quadrado, acabado. E o financiamento você pode fazer pela Cibra, em até 30 meses, ou pela Caixa Econômica Federal. Gente, são aqueles sonhos que não tem preço, são sonhos que vão alimentar a tua vida, trazer felicidade, bem-estar pra tua família. Olha, venha aqui e vê de pertinho. Tem que ser pequenininha pra começar, não importa. O que importa é que a Cibra vai fazer isso tudo pra você com rapidez, com segurança. E olha, é esse sonho aqui, essa varanda, botar uma rede gostosa e descansar e sonhar. Eu quero que você venha aqui, traz o esposo, o marido, traz as crianças, quem você quiser. A hora que você estiver na casa, vai perguntando preço, financiamento, você vai realmente se apaixonar. Você vai ver como teu sonho tá muito mais perto do que você imagina. Avenida Hermano Marquete, 909, na Lapa, 8614721 e 8615165. Eles não fecham nunca, todos os dias estão abertos, vem a hora que você quiser. Cibra, realmente, olha, uma varanda dessa, uma cadeira dessa. Ô, coisa boa! Tira teu sonho da gaveta, ele tá aqui, na Cibra.